Tem 40, processo 48.500, 50, 06, 2016, 34. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a implantação de reforços na substituição Xinguó sob responsabilidade da CHESF. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Aqui trata-se também de um processo que seguiu o mesmo rito. Ou seja, pela correspondência 93 de 30 de dezembro de 2015, a CHESF meteu proposta para instalar o segundo transformador de potência na substituição Xinguó, como indicado pelo ONS, no plano de ampliação e reforço para 2016 e 2018. Por intermédio do ofício 155, de 20 de maio de 2016, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia informou a necessidade de que seja imediatamente instalado o segundo transformador de potência trifásico na substituição de Xinguó e por meio da nota técnica 391, de 31 de outubro de 2016, complementada após notificação prévia de interessada. Então, de novo, foi feita a nota técnica, foi encaminhada a nota técnica para a interessada, para exercício do contraditório. Então, a CHESF, no caso, se manifestou e, mediante os argumentos trazidos naquele momento, foi elaborada a nota técnica 412, de 24 de novembro de 2016, seguindo exatamente o mesmo rito da deliberação anterior. Então, diante disso, a superintendência, a SCT, analisou as informações apresentadas pela transmissora e recomendou autorizar a implantação do reforço apresentado na tabela 1 e estabelecer a RAP. Então, o reforço é na substituição Xinguó, parcela adicional de RAP, referente à operação e manutenção e depreciação do transformador de potência 69, 3.8 KV. A Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução e, em 5 de dezembro, o processo foi distribuído a essa relatoria. A ostentação também será feita pelo doutor Felipe Dias de Oliveira, representante da CHESF. Bom dia a todos, novamente, né? Em função dos problemas enfrentados pela distribuidora local para atender a carga superída de 13.8 KV, a CHESF, por meio da correspondência CSRG 093-2015, de 30 de 12 de 2015, propôs a instalação de um transformador reserva de 69, 13.8 KV, de 7,59.38 MVA, para atender a uma demanda de até 16 MVA. Importante destacar, até 16 MVA. A CHESF informou que, com essa alternativa, existia a possibilidade de se ter uma configuração geminada dos dois transformadores, em que os enrolamentos primários e secundários compartilhariam os mesmos disjuntores. Ou seja, não haveria necessidade da substituição dos motos de conexão do trafo existente para a alternativa proposta de atender uma demanda de até 16 MVA. Por meio, então, do ofício 155-2016, de 20 de maio de 2016, o MME solicitou providências da agência no sentido de autorizar a instalação do segundo transformador de 69, 13.8 KV, de 12.5 MVA. Nesse ponto, gostaria de fazer uma ressalva que o MME indicou uma alternativa diferente da alternativa proposta pela CHESF. Nesse caso, há necessidade de que seja autorizada a substituição do modo de conexão do trafo. Então, em 31 de outubro de 2016, a SCT encaminhou para análise e considerações da CHESF a nota técnica 391-2016-SCT-ANEL. Em 18 de novembro de 2016, a CHESF, por meio de mensagem eletrônica, apresentou suas considerações sobre a nota técnica. Então, tendo em vista o comentário da área técnica do processo anterior, gostaríamos de ponderar que as manifestações da CHESF foram feitas. Inclusive, constam nos autos do processo. A proposta comercial está no autos do processo. A CHESF questionou, inclusive, o investimento desses empreendimentos. O que não aconteceu é que foi, após a SCT emitir a nota, a outra nota técnica, complementando as informações, é que não foi dada a oportunidade para a transmissora se posicionar. Está certo? Então, a transmissora se posicionou na primeira nota técnica, e a segunda nota técnica emitida, a transmissora não foi motivada a se posicionar. Está certo? Então, só esclarecendo, isso aconteceu nesse processo, e aconteceu no processo anterior também. Ou seja, as informações constam nos autos do processo. A proposta comercial está nos autos do processo, assim como nossas poderações. Então, basicamente, senhores, nossas motivações são as mesmas motivações do processo anterior. Com destaque, a terceira motivação, que essa sim, a gente não apresentou quando a CHESF foi, instada a se manifestar. Que é uma subestação de 69,3.8 KV, de âmbito de distribuição, que está em processo de transferência para a distribuidora. Essa informação, sim, é nova. Está certo? Então, basicamente, aconteceu o mesmo problema que aconteceu no processo anterior. A CHESF, pelo fato de ter informado que utilizaria um transformador de sua reserva técnica, houve uma redução da RAP. redução da RAP de 129 mil para 44 mil, ou seja, uma redução de 85 mil reais da RAP. E as considerações da SCT foram as mesmas do processo anterior, de não considerar os seus custos de aquisição. Então, basicamente, nossos esclarecimentos são os mesmos apresentados no item anterior, que, ou seja, trata-se de um transformador reserva não remunerado, adquirido com recursos próprios da CHESF, em função de sua estratégia de gestão. Então, esse equipamento não faz parte da reserva técnica remunerada da concessão da transmissão. A CHESF informou que utilizaria esse equipamento reserva não remunerada com o objetivo de dar celeridade ao processo. Destaque que a reserva técnica da CHESF deve ser recomposta. E, mais uma vez, a CHESF entende que esse tipo de procedimento deve ser incentivado pela agência e não penalizado. Mais uma vez, mostramos que o banco não contempla transformadores de 69,3.8 KV, com tão pouco, com potência de 12,5 MVA. Apresentamos, então, a mesma curva que apresentamos no processo anterior, em que foi utilizado um valor de R$ 462.820,86 para o investimento desse empreendimento. Que, mais uma vez, a resolução não contempla. a gente não pode utilizar essa curva para potências inferiores a 20 MVA. Então, conforme determina o ProRet 9.7, o Submodo 9.7, para os equipamentos materiais e serviços que não estejam contemplados no banco de preço, podem ser adotados valores obtidos por meio de consulta a fabricantes e fornecedores, realizados em aquisições anteriores ou declarados pela própria empresa. Então, mais uma vez, vamos frisar novamente. Essa proposta comercial que apresentamos em tela consta nos autos do processo. Está certo? Então, percebam que foi utilizado um investimento na proposta comercial, um investimento de R$ 1,5 milhão apenas para a aquisição do transformador. Esses valores, então, não contemplam os custos com obras civis, montagem eletromecânica, comissionamento, que devem ser adicionados. percebam que estamos falando de um valor obtido por meio de proposta comercial 2,3 vezes superior ao considerado pela agência. Então, a Chess entende que devem ser utilizados os valores obtidos por meio da proposta comercial, conforme determina o submódulo 9.7 do ProRet, uma vez que o banco de preço não contém esse equipamento. Então, a alternativa proposta, a Chess entende novamente, que é que deve ter como premissa a continuidade do atendimento à carga e aos requisitos regulamentares, destaca-se que não estão sendo autorizadas as substituições das conexões associadas aos transformadores, que ficarão superadas com a elevação da capacidade. Percebam que estamos, então, elevando a capacidade de transformação de 12,5 para 25 MbA. E, por fim, a Chess solicita uma avaliação da agência no sentido de autorizar a implantação desse segundo transformador para a Energiza, uma vez que a SE xingosa, de 69,3.8 KV, de âmbito próprio da distribuição, está em processo de transferência para a distribuidora. As partes envolvidas, Chess e Energiza, já, inclusive, demonstraram interesse em efetivar essa transferência. Então, a gente está trabalhando hoje para transferir essas instalações para a distribuidora, coisa que a Chess já fez para a Energiza, inclusive, nas instalações de Campina Grande e Bela Vista. Então, já estou concluindo, em face do exposto, a Chess requer, então, que a agência avalie a implantação do segundo transformador de 12,5 MbA, que seja autorizado para a distribuidora, uma vez que a SE xingosa, está em processo de transferência para a distribuidora. E, na remota possibilidade, na possibilidade da agência entender que a transmissora deve executar esse reforço, a Chess faz alguns requerimentos. primeiro, que a parcela adicional de RAP não seja reduzida pelo fato da Chess estar utilizando um transformador reserva não remunerado. Que sejam utilizados os valores obtidos por meio de proposta comercial conforme determina o submódulo 9.7 do PRORET, uma vez que a resolução homologatória 758-2009 não conteva transformadores de 69.3.8 KV. E, por fim, que essa informação é nova, está certo? Que seja autorizada também a substituição das conexões associadas ao tráfico, uma vez que ficarão superados com a implantação de mais um transformador. Obrigado. Procuradoria. Aqui, um caso bastante semelhante ao anterior, então, a Procuradoria reitera a manifestação que foi feita no item anterior e opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Aqui, novamente, uma situação análoga à anterior no que diz a questionamento de médico. De novo, reforço a importância do rito. As interações sucessivas têm que ter fim. Ou seja, a área técnica faz sua análise, encaminha para a chefe, as chefes trazem os argumentos e aí a gente toma a decisão. Não dá para a gente ficar tendo várias rodadas de interação sucessivas. E, de novo, a gente fica com a impressão de que os argumentos são trazidos aqui na reunião. Adilson, você gostaria de falar? É, senhores, mais uma vez agora eu tenho a certeza de que parece que a chefes tem o mau hábito de sonegar informações durante a instrução de processo para, agora, numa medida protelatória, jogar essa decisão mais uma vez para frente. De novo, nesse caso também, não tínhamos informações suficientes no processo trazidas agora, nesse momento, para que analisássemos de fato e encaminhássemos a decisão melhor possível para a diretoria. Tem uma outra coisa também que, tanto no anterior quanto neste, foi usado o argumento, da não necessidade ou da necessidade de substituição de alguns módulos ou outras instalações. Isso não cabe a ANEL avaliar na época da autorização desses reforços, mas sim de que isso já venha do planejamento dessa forma. Então, também me parece que ela está sonegando informações ao planejamento e esse planejamento da hora que chega para a gente também chega de forma distorcida, trazendo-se agora a necessidade de instalações que não estão previstas no documento legal do planejamento, em cima do qual também nós instruímos o processo de autorização. Me perdoe. Eu fico com a impressão também, a gente não tem um leque muito aberto de discussão. O que vem do planejamento é o que tem que ser implementado, não cabe aqui discutir a iniciativa do planejamento. Depois tem a discussão de banco de preço. O banco de preço o nosso está válido, a gente tem um rito e todas as obras, inclusive aquelas que vão a leilão, são valoradas pelo branco de preço. Então, a gente tem que delimitar melhor o escopo dessa discussão. Agora, além desses dois pontos, foram trazidos outros elementos que merecem a análise da área técnica. Então, pelo mesmo motivo, vou tirar de pauta e vou encaminhar esses dois processos novamente para a SCET para a gente buscar essa outra nova interação com a Chess para tentar pacificar essa questão. Bem, retirado o processo de pauta, eu acho só um comentário adicional. O que parece, então, que fica claro é a necessidade de aperfeiçoar o processo de interação do agente, tanto na fase de planejamento, como foi dito, claro que lá é o lugar adequado para fazer as escolhas, digamos assim. Depois, quando o processo vem para a ANEL, a ANEL tem que cumprir aquilo que foi orientado lá nessa fase do processo. Então, eu acho que é importante aperfeiçoar o processo, é importante que a concessionária participe ativamente, ninguém está diminuindo a relevância dessa participação. Talvez é melhorar o processo para fazer no momento certo e nas instituições certas, tá certo? Eu acho que essa é talvez a sugestão para que o aprimoramento seja feito para correr e fazer as definições lá na instituição que tem competência para tal e não ter, como a Dilson colocou, uma postergação de uma solução que certamente é necessária para o sistema. Agora, se só também um ponto de vista de discussão, não tem uma posição consolidada, inclusive porque foi retirada de pauta, então não preciso ter, mas me parece que os dois argumentos que já eram conhecidos e que foram de certa maneira afastados pela SCT, talvez, parece que faz algum sentido, especialmente a questão do uso de equipamento de reserva ter que ser remunerado, se isso não for remunerado antes tem que ser de alguma forma, senão seria, me parece, o enriquecimento sem causa de uma das partes. E a outra questão é que a gente está trabalhando aqui com instalações que na verdade são de distribuição, 69 para 13.8. Então é evidente que o nosso banco de preço não é calibrado para isso. Talvez devesse olhar o banco de preço das distribuidoras locais onde esse tipo de equipamento seja mais corriqueiro, pelo menos para fazer um teste de consistência, ver se a diferença é tão grande. Se não for tão grande aplica o nosso, mas se for de fato alguma coisa maior, talvez seja o caso de usar a brecha lá que a própria Chess falou que o regulamento já prevê. Ok, próximo item. Tchau.